Botar pra quitar. Dorival chegou, Natanque quitou. É assim que funciona. A hora que eu quiser, eu boto o cara pra deslogar. E é isso. E vambora. Tá travando pelo Su? Se a gente puxar esse cara aqui pra dentro, mano, ele vai chorar muito. Só vem Su, só vem seu comigo, vem seu comigo, vem, sem medo, vem, 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 vem. Volta no 3, 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 volta volta no 3, volta 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 Ele deslogou, deslogou. Dorival é o rei dos truques, é o Mr. D, é o Mr. M e tem o Mr. D de Dorival. Sumiu! Até agora o Natan está procurando, ué, cadê o Dorival que estava aqui? Se você chegar lá, ele não anda. Nossa, esse moleque não anda, esse moleque está todo tortinho. Estou paralisando, só tenta vir, tenta vir. Não, ele está indo do Ave Bridge, não é do Ave Bridge, tem que ser rápido. Trapei, 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 trapei. Paralisa, paralisa, pega direito, pega direito. A tropa vai te buscar, a tropa. Tem ninguém botando nele, não vai aguentar não, tem ninguém botando nele, não aguenta não. Eu estou olhando, eu estou olhando, Alex, você acha que eu estou olhando? Meu Deus. Tá louco, tá louco? Vai, na... Vem. Então, você écartas ela com v bow quadrinações. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto